De Deus tu és ele Leita, igreja de Jesus O teu divino mestre A glória a ti contou Prepara-te, pois ele Muito breve voltará A glória que te espera Já preparada está Com celestiais adornos Espero o teu Senhor Vestida de justiça E do divino amor Dileta és de Cristo Que vida te trouxe Afim de desgatar-te Seu sangue derramou É grande tua glória Igreja de Jesus Consagra-te a ele Andando em sua luz Em breve no seu reino Gloriosa entrarás E a face do esposo Do céu contemplará Gloriosa